A você que nos segue pela página Notícia de Serrota, estamos aqui com imagens para você, direto aqui do alto do Cristo. Aqui de cima a gente pode ter uma boa visão aqui do açude tucundubo, ali ao fundo também podemos ver o balneário Ilha da Fantasia. Uma imagem ali também do Distrito de Serrota, aqui no município de Senado Sá, no Ceará, para você que nos acompanha aqui pela página Notícia de Serrota. Uma boa imagem nesse final de tarde de sexta-feira. E para ficar melhor ainda, a gente pode acompanhar a imagem ali de um arco-íris, ali no finalzinho. E da imagem no fundo, próximo já ali ao poente. São imagens aqui desta tarde, aqui em Serrota, você nos acompanha através da página Notícia de Serrota. Para você que nos acompanha em todo o Brasil, você também, cidades vizinhas, essa visão privilegiada que a gente tem nesta sexta-feira, 17 de abril. Os nossos seguidores que gostam de curtir uma boa imagem, a você ser rotense, a você que também não é ser rotense, mas gostam da nossa terrinha aqui, essa visão aqui de cima, do alto do Cristo. Ali, o balneário Ilha da Fantasia. O balneário que está literalmente ilhado nesse período aí de cheia do açude Tucunduba. Um açude aí, que está situado aqui nos limites de Senadoçar e do município do Marco. Aproveitar para mandar um alô para todos os seguidores aí do município do Marco, Bela Cruz, Cruz, Morrinhos. Você aí na região do Baixo Acaraú, acompanhando notícias de Serrota. Você também em Gijoca, você no Preá, distritos e localidades vizinhas. São imagens aqui do nosso distrito de Serrota, que está a cada dia mais bonito. E com esse período de cheia do açude Tucunduba, ainda melhora mais a nossa visão aqui. É o ângulo que a gente pode ver desse lado aqui do alto do Cristo, aqui na parte de quem vem subindo o alto do seu Zé Cruz. Lá, no final, a gente pode ver também o açude do Gerardo Aguiar. É mais um açude da região que está sangrando, também aqui em Serrota. Um açude pequeno, não tão grande, mas que passa o ano todo com água. E também algumas pessoas pescam aí no período aí do verão. Tchau. 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 Tchau.